Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje a gente vai falar sobre 11 cartões de crédito sem anuidade. Então tá aqui, ó, essa é a minha coleção de cartões de crédito. Eu tenho a seguinte política não tem anuidade e querem me dar crédito, eu pego. Isso me fez ter vários cartões de crédito e no momento eu tenho 11 cartões de crédito ativo. Como é que eu faço a gestão disso? Como é que eu cuido disso? Eu basicamente uso dois que eu gosto mais, que tem mais vantagens e os outros eu uso em algumas ocasiões especiais. Vamos começar por esse, Santander SX. Agora ele tá pontuando lá no Esfera, mas antigamente não tinha benefício nenhum. Esse cartão você tem que gastar no mínimo 100 reais por mês pra ele ter anuidade grátis. Esse cartão aqui eu uso só pra comprar cigarro, então eu gasto 100 reais por mês nele. Caixa sim. Outro cartão de crédito sem anuidade a minha gerente da caixa me ofereceu. Não tem vantagem nenhum, mas tem anuidade grátis. Brasil Card. Outro cartão de crédito sem anuidade me deram um limitezinho, mas também não uso esse cartão. Eu acho que eu nunca fiz transação nenhuma nesse cartão. Cartão Santos Clube. Então eu frequento o Santos Clube, na verdade a minha mulher é sócia do Santos Clube, mas sou eu que pago a fidelidade, não sei porque ela que é sócia, mas basicamente eu tava andando pelo Santos Clube e me ofereceram esse cartão aqui. A única vantagem é que eles parcelam mais vezes os produtos do Santos Clube, né? Os eletrônicos e tudo mais. E alguns produtos eles dão desconto se você pagar nesse cartão do Santos Clube. Então às vezes o negócio custa 20 e você paga 18 se pagar o cartão do Santos Clube. Então se você frequenta o Santos Clube, é vantajoso ter esse cartão. Cartão da BV Financeira. Eu tive um carro financiado pela BV Financeira. Aquele Versa, quem acompanha os vídeos de Uber, acompanhava os vídeos de Uber lá atrás do canal, aquele Versa eu financiei pela BV Financeira. e acabei tendo uma conta digital, um relacionamento com eles, e eles me deram esse cartão de crédito aqui. Também não tem vantagem nenhuma, mas não paga anuidade. Sofisa Direto. Eu vi que eles lançam há alguns meses uma promoção que eles dão 0,5%, 1% de cashback, mas não é todo mês que eles têm essa promoção. Eu gosto muito da Sofisa Direto, pra renda fixa. Eles têm aquele bônus lá do CDB. Se você investir R$1.000,00 por 12 meses, eles te dão R$50,00 de bônus. Aliás, quem não tem conta na Sofisa ainda e quiser pegar esse 50, eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Esse cartão aqui, recentemente, eu fiz um vídeo só sobre ele, é o cartão Amazon Prime. Ele dá 5% de cashback em compra Amazon, 2% de compra em farmácias. Peraí que eu tô com o papel dele aqui ainda, ó. Esse cartão chegou faz poucos dias, esse papel ainda tá aqui. Então, vamos lá. 5% de compras Amazon, 2% em farmácias, restaurantes, viagens, entretenimentos e compras internacional, e 1% em outros tipos de compras qualquer. Então, já pontua 1% desse cartão, sem limite e mínimo de gasto. É interessante. Parcelamento em 15 vezes pelo Amazon, e 50% de desconto no Cinemark, e no ingresso ou no combo de pipoca e bebida. Esse aqui é um cartão legal, mas eles não são muito generosos com o limite. Se quiser pedir, é um cartãozinho legal. Cartão do Inter. Antigamente, esse cartão pontuava, acho que 0,25, 0,50 de cashback na fatura. Agora, eles lançaram o programa Loop. Não pontua tão bem nessa categoria que eu tenho, mas a minha esposa tem o Inter Black e pontua muito bem. Então, se você já tem uma conta no Inter se ele quiser assinar o Duo Gourmet lá para ganhar o cartão Black, também vale a pena. Além de pontuar mais no Loop, você vai ter os benefícios do Inter Duo Gourmet. Tem um vídeo no canal também falando só sobre o Inter Duo Gourmet. C6. Esse aqui foi o meu principal cartão por algum tempo. Deixa eu só... Só verificar aqui agora quanto que eles estão pagando nos átomos. Mas você ganha átomos quando você passa tanto no débito quanto no crédito. Então, além do débito, no crédito também pontua. Eu tenho um acelerador de pontos do átomos que eu pago tipo R$4 por mês. Mas... Deixa eu ver aqui, ó. Então, tá. C6 Mastercard. É, o meu que é o normal vai estar pontuando... Vai estar pontuando de... 0,05 pontos por real gasto. Então, quando junta os átomos lá, você pode trocar por cashback, por milha, por outras coisas. Olha só. O Platinum pontua 0,45 por... 0,45 por real gasto. O Black pontua 2,5 pontos por dólar gasto. E o Mastercard Black pontua 3,5 pontos por dólar gasto. Então, no dólar, se você conseguir pegar o Black deles, vale muito a pena. Meu sonho de consumo é o Black do C6. Aí, aqui, eu venho trazer pra vocês os meus dois queridinhos. São meus dois cartões principais. Então, os outros nove cartões, eu uso em casos muito pontuais. Mas esses dois aqui são meus cartões principais. É... É o cartão que eu ando na carteira. Na verdade, eu ando com o Santander e com o Rico na carteira. Então, é... Vamos começar falando desse Visa Platinum aqui da Azul. Esse cartão aqui, na versão Gold, você gasta R$2.000, tem isenção da anuidade, né? Da mensalidade da anuidade naquele mês. Se você gastar R$2.000, e pontua 1,8 pontos na Azul. É um cartão da Azul. É um cartão da Itaú com Azul. E nessa versão aqui que eu tenho no Platinum, ele pontua 2,2 pontos por dólar gasto. 2,2 milhas por dólar gasto. E se eu gastar R$4.000 por mês, eu não pago a mensalidade da anuidade desse cartão. E o meu último cartão, que é um dos meus favoritos, eu tenho um certo apreço por ele. Eu acho ele até bonito. Ele tem esse escrito aqui, Rico First Edition. Então, esse é o meu Visa Infinity da Rico. Então, esse cartão, ele pontua 0,5% de cashback se eu gastar acima de R$1.500, e pontua 1% se eu gastar acima de R$3.000. Eu gasto todo mês acima de R$3.000 nesse cartão. Então, eu sempre pego o cashback de 1%. É bem legal. Fatura de R$3.000, voltou R$30,00 para você. Fatura de R$5.000, voltou R$50,00 para vocês. Então, de toda essa lista de cartões que eu falei para você, os melhores são o Rico e o Azul. São os cartões que eu mais gosto. O C6 também é interessante, se você assinar o Atomos. E o Inter é interessante se você pegar ele na versão Black, que é o que mais pontua. Mas, por enquanto, vou continuar utilizando o meu azul. Opa, que até derrubei. Por enquanto, vou continuar utilizando o meu azul e o meu Rico. Beleza? Então, essa é uma listinha aí de 11 cartões sem anuidade, que qualquer pessoa pode conseguir tendo um score aí. Já dei dica para vocês como é que aumenta o score no Serasa. Tem vídeo sobre isso também aí no canal. Tem muito conteúdo sobre educação financeira, sobre fazer renda extra, sobre muita coisa aí no canal. Te peço em troca a inscrição nesse vídeo, o like nesse vídeo. E se você quiser, se você tiver algum outro cartão que eu não falei nessa lista aqui, que você acha legal, que você acha, ah, esse cartão não tem anuidade, é bom também, traz vantagens, deixa o comentário aqui embaixo que a gente vai procurar saber mais. Beleza? Valeu, piazada. Tchau, tchau.